Fala meus amigos que seguem o canal Rodolfo Del Monte, uma notícia que não vai agradar muito vocês. Adélio, aquele mesmo que deu a facada no presidente Bolsonaro, pode ser solto já no próximo mês, viu? É, meus amigos, essa novidade aí não agrada a ninguém. Pois é, o autor da facada em Bolsonaro, Adélio Bispo, pode ser solto mês que vem, junho. Lembrando aí, responsável por esfaquear Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Adélio Bispo de Oliveira passará por uma nova avaliação médica e já poderá ser solto mês que vem. Dia 14 de junho completa três anos de internação sem a realização de perícia médica, condição que foi estabelecida em junho de 2019, quando a justiça considerou iniputável por problemas mentais. É, por incrível que pareça, estão dizendo que o camarada, né? Vamos lá. O processo é conduzido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande e Adélio deve ser submetido a novas avaliações a cada três anos. Grandes coisas. Se constatado que ele não sofre mais de transtornos mentais e sua periculosidade for nula, ele pode ser solto e voltar ao convívio da sociedade. Que incrível, né? O cara que esfaqueou o presidente Bolsonaro em pleno tempo de eleição, o presidente da república, ele vai ser solto novamente, né? Incrível. Eita, Brasilzão! Camarada dá uma facada no presidente da república. E aí fala que o cara é doido, tem problemas mentais e por isso o camarada não pode responder. É, meu irmão. Vamos ver os próximos capítulos aí. Dia 14 de junho, agora de 2022, completa três anos exatos do ocorrido. E o camarada pode ser solto aí nessa data. Ou próximo dela, né? Vamos ver lá. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, mande pra todo mundo. E fica atento às novas informações. Mesmo assim, fica aqui a dica pra você. É já ir ou já era? Deus abençoe.